Então pessoal, eu tô aqui com o El Maestro, tá vendo? É um pedal da Waldman, né? Vocês estão vendo aí que é o El Maestro. E ele é baseado, todo mundo sabe, que a Waldman fez essa série como um rebrand dos pedais da Joio, né? E a Joio são aqueles preamps. Então sempre ficou a dúvida de qual pedal o El Maestro é baseado. Tem gente que até diz que ele não é um preamp, tem gente que diz que ele é uma cópia do El Maestro dos anos 60. Então hoje a gente vai desvendar isso aqui junto. Eu abri com o maior carinho, né? Aqui ele vem com uma tampa de bateria que eu guardei, né? E fiz a abertura. Você vê que é original da Waldman, vou aproximar aqui pra vocês verem, ó. O Waldman, user design. Aqui é o compartimento da bateria que tá aqui. E a gente vai abrir. Eu não vou abrir a parte da frente porque não tem necessidade. Só por aqui já dá pra gente matar a charada. Aqui a gente vai ter que observar esse número aqui, ó. Que é o 24P0JF137511. É esse número exatamente que tá aqui. Porque toda empresa deixa no chipset, no efeito, uma marca de qual, uma identificação de qual o pedal é. Tá tanto pra facilitar na montagem, quanto pra, caso tenha o rebrand, que foi esse caso aqui, é... Se identifique qual o pedal é. Só por aqui a gente já tem uma noção de qual o pedal que é, né? Tá vendo aqui, ó. 24P0JF137511. Então eu vou deixar o pedalzinho aqui. E agora a gente vai ali pra tela do computador. Bom, cá estamos no computador. Né? E o que que eu fiz? Eu peguei aquele número 24P0JF137511 e joguei no Google. De cara você já vai cair aqui, JOIOJF13ACETONE. Reparem que aqui ele tem JOIO, que é JOIOFACTORY, número 13. Se a gente for lá no site da JOIO, então a gente pesquisa aqui o JF13. Ó. Então a gente cai de cara aqui com o pedal de guitarra JOIOAMP SIMULATOR ACETONE. Né? Então só você encarar aqui, você já vai dar de cara com o ACETONE, que é exatamente o JF13. Né? O pedal que reproduz o timbre clássico do AC30, ou seja, do VOX AC30, né? Então, ó. É o modelo dele, é o JF13. Tá ok? Ele é ótimo pra ser ligado diretamente em sistemas de PA ou gravação. Ou seja, ele é, é o maestro, é um rebrand do ACETONE, né? Ainda voltando lá na busca do Google. Se você jogar esse número que eu falei, eu não sou o gordo do Lost, né? Esse não é o número, não é o de Fibonacci. Se você clicar aqui, vai cair em dois, um post gringo desse site aqui chamado Free Stomp Boxes, né? E lá dentro, você vai cair num, ó, no JOIO AMP Simulator, né? Você vai cair no circuito do ACETONE, que é exatamente o mesmo circuito. Olha o número aqui, ó. 24P0JF137511, que é exatamente o número que tem aqui no El Maestro. Então, com isso, a gente tira a dúvida de qual pedal é o Maestro é baseado. Ele é um clone, ele é um rebrand, na verdade, do JF13 da JOIO. Tá vendo? E pra ficar ainda melhor, esse post aqui do Free Stomp Boxes, que eu vou deixar o link aí na descrição, ele é um post de um gringo chamado Mickey Vai, que ele ensina como você desabilitar o simulador de gabinete que vem embutido no pedal, né? Ele explica aqui que você tem que bypassar o circuito, né? E aqui ele tem um exemplo de com e sem, como fica com e sem o cab sim. Então, ou seja, isso prova que o pedal tem sim simulador de gabinete, além do pré. Muita gente dizia que não, muita gente no comentário diz que não, mas ele tem. Então, aqui a gente vai com um exemplo, ó. Isso aqui é o cab sim ligado, né? Ó, agora ele desligou. Reparem na diferença. Tá vendo? Desligado. Vamos botar ali ligado. Desligado. Então, vocês viram que esse aqui é o circuito do AC30. Essa modificação aqui, ela serve para todos esses dessa série da Joy, tá ok? Então, a gente tem aqui o gringo explicando como você bypassa o circuito para não usar o simulador de gabinete, somente o preamp. Óbvio que você só vai fazer essa modificação se você entender de eletrônico, senão você vai cagar o pedal. Mas aqui prova que tanto o pedal, essa série de pedais tem como, tem cab sim, né? Tanto que tem como bypassar, tanto que o Maestro, ele é um clone do, ele é um rebrand, na verdade, o Sysmake é um clone, mas ele é um rebrand do Joyo JF13. Voltando lá para a busca do Google, né? A gente tem aqui, ó, um exemplo de como é o circuito. Tá ok? Então, vamos voltar lá para o pedal. Então, pessoal, desculpem o vídeo tremido, mas aqui o El Maestro, ele é, na verdade, um rebrand do JF13 da Joyo. E se você reparar, ele tem os mesmos comandos, né? Vamos colocar ele aqui na tela. Então, estou com o Joyo aqui na tela, o acetone, e a gente pega aqui o... é o Maestro, e a gente vai ver que os potencialmente são os mesmos, ó. Low. Então, a gente tem ali, ó, Low, Mid, High, Level, Voice, Drive, e o botão de Bypass. Aqui é a mesmíssima coisa, ó, Low, Mid, High, e aqui a gente tem Level, Voice e Drive. Exatamente os mesmos parâmetros, e aqui o botão. Na lateral tem a saída, né? E na outra lateral tem a entrada e a fonte. Exatamente como é o pedal da Joyo. Aí você pergunta, é um clone? É uma pirataria? Não. Isso chama-se rebrand. O que a Waldman provavelmente fez? Ela comprou da China apenas o circuito já pronto da Joyo, criou uma nova capa, né? Um novo produto, e lançou aqui no mercado brasileiro, por um preço mais acessível. O nome dessa técnica é Rebrand. Tá ok? Então, desvendando o mistério, o El Maestro, na verdade, é o acetone, que não é aquele que você tira o esmalte, né? É um preamp e com simulador de gabinete, que não é desligável, não sei qual é aquele mod ali, que eu vou deixar aí na descrição, do Vox AC30. Então, o drive é baseado no Vox AC30, e todos os parâmetros aqui baseados no Vox AC30. Bom, espero ter tirado a tua dúvida. Se tu gostou, deixa o like aí, que é uma dúvida de muita, muita, muita gente. Então, deixa o like aí, se inscreve no canal, e logo, logo tem review desse carinha aqui. Esse é um vídeo extra, porque muita gente tinha dúvida. Beleza? Valeu!